Olá, meus amores! Começando mais um vídeo aqui para o canal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Você novo que está chegando por aqui, seja muito bem-vindo. Hoje, gente, vim fazer um vídeo diferente que eu nunca trouxe aqui, né? Que é respondendo algumas perguntinhas, curiosidades. Eu deixo uma caixinha lá no Instagram para as pessoas perguntarem, né, gente? Depois eu posso até deixar aqui também uma postagem para vocês fazerem algumas perguntas, né? No próximo vídeo, se vocês quiserem parte 2, mas eu deixei lá uma caixinha no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, gente, vai lá me seguir para a gente ficar mais próximo, para vocês responderem essas caixinhas, a gente fica com mais proximidade, né? Porque lá é no dia a dia, aqui é só duas, três vezes, né, na semana que eu boto vídeo. Quero colocar mais, mas a gente vai poder ter uma proximidade maior lá. Então, vai lá me seguir e segue o Brechão Online também, para vocês ficarem por dentro das novidades que estão chegando por lá. Então, gente, eu vou responder algumas curiosidades, até para vocês conhecerem mais um pouquinho de mim, né? E a gente se entrosar mais ainda. Então, achei legal as perguntinhas que me fizeram lá. E vou começar aqui sem enrolação, vou começar as perguntas. Mas antes, já peço logo o like, né, para vocês me ajudar aqui no canal. Se inscreve no canal, se não for inscrito, gente, a gente está muito pertinho de bater 4 mil inscritos. Então, me ajuda a bater esses 4 mil, que eu vou ficar muito, muito, muito feliz. Então, bora lá para as perguntas. Estou com a minha cola aqui, né, gente, porque a gente fica anotando aqui. Vou começar com a primeira perguntinha. Qual a sua idade? Mila Santos 23, tá aqui. É, gente, a minha idade, 15 anos, é um bebê. Mentira. Eu tenho, gente, 27 anos. Vou fazer 28 anos, né? Em junho, a pessoa aqui já está quase no trintão, né, gente? Mas diz que é uma fase maravilhosa quando a gente bate 30 anos, né? Então, já estou me preparando já para chegar aos meus 30 anos, né? Mas vou fazer 28 em junho. Calma aí, hein? Vou demorar ainda para os meus 30 anos. E vamos para a próxima pergunta. Como cuida desse mini cabelo? Essa aqui é a TT Lima, que é a Thais Lima, que é minha irmã, né? E ela perguntou como eu cuido desse mini cabelo. Gente, eu estou até querendo trazer um vídeo sobre isso, tá? Porque olha como ele já cresceu, ó. Quem me acompanha aqui quando eu cortei, ó. Olha como ele cresceu. Ó. Está crescendo. Veja a hora dele virar um chanelzinho, mini chanelzinho, né? Porque aqui ele está enorme atrás, gente. E eu não vou cortar para igualar, não. Vou deixar crescer mais um pouco aí. Eu igualo o corte. Mas eu não estou querendo mexer com tesoura. Pelo amor de Deus, quero que cresça. E os cuidados que eu estou tendo, gente. É sempre estar humectando, passando óleo vegetal na raiz. Fazendo massagem para ele crescer. É hidratando, né? Uma, duas vezes na semana, né? Eu hidrato, ou faço uma nutrição, ou faço uma reconstrução, porque ele está pintado, né? Então o cabelo precisa passar pela reconstrução também. Mas eu não vou entrar tanto em detalhes aí, porque eu quero gravar um vídeo. Se vocês quiserem também saber a mistura que eu fiz de tinta para essa cor que está no cabelo. Aí eu vou trazer um vídeo mais certinho, né, gente? Como eu consegui sair do preto e chegar, né, nesse estágio aqui do ruivo. Eu achei que está bonita essa cor. E foi uma misturinha aí secreta que eu fiz aí. Depois eu vou fazer um vídeo. Me diz aí nos comentários se vocês querem, né? Porque eu só faço vídeo que vocês gostam, né, gente? Faço de bruxão para o que vocês gostam. Eu sei que vocês gostam de flotas. Eu sei que vocês gostam de moda. Então eu quero estar trazendo o que vocês gostam, né? E diz aí nos comentários se vocês querem. Agora, ela fez outra pergunta, que é a mesma pergunta de outra pessoa aqui. Que é... Como começou a comprar... Como começou a comprar no brechó? É da McTriput. Por sinal, ela tem um brechó online, né, gente? Maravilhoso. Se vocês quiserem seguir, ó. É McTriput. Ela tem um brechó online também, daqui da nossa região. E é maravilhoso. Tem muita coisa legal. E... Eu comecei a comprar no brechó, gente. Até gravei um vídeo aqui. Porque eu comecei a me interessar com o brechó. Respondendo ela e a minha irmã, a Eslima. Porque eu precisei. Essa é a real coisa. Não foi porque, ó... Foi porque eu estava precisando muito de roupa. E eu estava sem grana. E por isso, né, eu me interessei. Passei no brechó, perguntei o preço. A dona do brechó falou que era 5 reais. Um vestido lindo que eu achei. E isso que me chamou a atenção. Uma peça linda e era de boa qualidade. E por 5 reais. Então foi aí que eu me interessei por brechó. Por ver que tinha muita coisa incrível e muito baratinha. Então foi o aperto financeiro mesmo. Que me fez interessar por essa moda tão incrível. Que hoje é minha paixão. Não importa se eu tenho dinheiro ou não vou ter, né? Gente, eu não tenho, tá? Por isso que eu ainda continuo. E eu vou continuar. Porque eu acho coisas incríveis isso. E fora que eu ajudo o meio ambiente, né, gente? Isso é maravilhoso. Então, é por isso. Próxima pergunta, gente. Também é sobre o meu brechó online. Que eu estou começando aí, né? No ramo aí do brechó online. Pretende expandir seu brechó online fora do seu estado? Laís, tiro, tiro, gente. Eu vou deixar aí, tá? Porque eu não sei ler direito. É isso aí, Laís. Laís, eu pretendo sim expandir sim pro Brasil, né, gente? Tipo, o mundo não, pelo amor de Deus. Mas, Brasil todo, eu quero estar enviando aí online. Mas, como eu já falei, gente. Ainda eu não comecei por certas coisas ainda dessa pandemia. E por meio de transporte também. Que fica longe dos correios. Tinha uns correios aqui no bairro que a gente mora. Mas não tem mais. Então, por isso, entendeu? Eu só tô esperando mesmo. Mas é logo, logo, gente. As coisas já estão se ajeitando. Deus tá abençoando. E logo, logo, já vou estar enviando para todo o Brasil. No momento, ainda estou enviando, né? Por aqui, entregando na estação. Se a pessoa quiser retirar aqui. Mas, dependendo do tamanho da compra que a pessoa fizer, eu vou... Já começo a entregar, tá bom? É só por isso mesmo. E, próxima pergunta. É uma pergunta interessantíssima. Já teve vergonha de gravar vídeos? Se sim, como perdeu? Aquari... Aquari... Gente, eu tô com a letra tão horrível. Eu vou deixar aí, tá? Aquariana. Não perdoe se eu estiver falando errado, mas... Vou deixar aqui. Gente, eu tive muita vergonha de gravar vídeo. Nossa, Deus. O primeiro vídeo. Ai, me senti bizarro. É muito estranho. Porque a visão, olha pra cá, olha pra cá. Eu ainda tô perdendo esse costume. O certo é que a gente olha assim. E eu ficava olhando assim. Que eu não sabia. Meia perdida. E não sabia o que falar, né? Porque a gente fica falando... É estranho a gente falar pro celular, né? Até a gente acostumar, conversar, dialogar mesmo, normal. A gente fica bem tímida, com bastante vergonha. Bem travada. Travada. Mas, a gente vai perdendo... Como? Fazendo os vídeos. Com o tempo, a gente vai fazendo, fazendo e vai perdendo mais. Mas, eu ainda... Nossa, eu não sou completamente mais. Eu sei que já melhorei bastante isso, né? Eu também não sabia falar nada no Instagram. Meu Deus. Eu não sabia nada. Da caipira mesmo. Eu não sabia nem mexer direito, gente. Isso é a grande verdade. E, com o tempo, a gente aprende. A gente tem que fazer. Se soltar, ir fazendo, fazendo do jeito que a gente pode, que a gente consegue. Fazer o nosso melhor que a gente pode no momento. E é isso. Vai ficar perdendo aos poucos. Se você tem vontade também, vai fazendo. Que você vai perder a vergonha, com certeza. Próxima pergunta, gente. Faz vídeo de cover? É uma pergunta, né? É um pedido. E vou fazer sim, gente. Vou fazer porque eu amo. Amo de manovar. Cantar. Adorar o meu Deus. É a coisa que eu mais amo. Então, eu vou fazer sim. Estou me preparando, ensaiando. E vou fazer, tá? Minha prima, ela, gente. Que fez essa perguntinha pra mim. E ela fez mais duas, mais uma pergunta, né? Ou duas. É, escrevi bem errado aqui. Voltaria a morar no Ceará? É até outra pergunta de outra pessoa que também fez. Que é a Sara. Você tem plano de voltar a morar no Ceará? Vou responder primeiro a Sara. Depois você responde a minha prima, tá? Porque ela fez duas. Então, Sara. É, não. Eu não... Ui, meu Deus. Tá caindo a brinca. Eu não voltaria a morar no Ceará, né? A não ser que fosse muita vontade de Deus a minha vida, né? Porque é Ele que comanda a minha vida, meus passos, pra onde eu vou, pra onde eu estou. E não. Eu não voltaria pelo meu desejo, nem do meu marido, mas pelo meu desejo mesmo, não. Porque... Eu passei tanta coisa no Ceará. Não só coisas... Um milagre de loja, teve coisas boas. Maravilhosa. Minha família. Tudo que eu precisei passar por aquele processo pra ser o que eu sou hoje. Mas eu não voltaria porque não é mais, assim, o que eu quero pra mim, entendeu? Eu amo a minha terra, amo tudo, assim, gente. As pessoas, o jeito, sabe? Eu sinto falta disso. Mas morar, não. Eu gosto muito de morar aqui no Rio de Janeiro. Quem ouvi falar isso, quem conhece a paz que eu tive aqui quando cheguei, fiquei de boca aberta porque eu detestava aqui no Rio de Janeiro. Eu chorava dia e noite quando eu cheguei. Eu enchi o saco falando que queria ir embora, que queria ir embora pro Ceará. E hoje, não. Eu dei uma chance, sabe? Pra mim, gostar daqui, me abrir, entendeu? E comecei a compreender que Deus queria isso pra mim. Novo lugar, uma nova criatura. Sabe? Tudo. Tudo novo. Sabe aquela música? Algo novo. Tudo novo. Então, Deus me deu tudo novo. É... Uma família maravilhosa, sabe? Tudo. Eu tenho tudo. Então, eu me sinto muito bem aqui. Fora que aqui, gente, é muito bom, entendeu? Eu gosto mesmo. Eu sou carioca. Mentira, eu sou cearenha. Eu amo, tenho muito orgulho. Mas também gosto muito dos cariocas, do estilo daqui, de vida. Tudo perto, assim. A facilidade, as coisas. Que no Kishirumbi não tinha tanta coisa. E que eu gosto, entendeu? Mas, lógico, tem coisa no Kishirumbi que nunca vai ter aqui. Mas daí, gente, não moraria mais no Ceará. Mas passear eu vou, tá? Ó, tá chegando e eu vou sim. Se Deus quiser, Deus tá preparando e eu vou. Então, respondendo a pergunta da minha prima Raquel. Vou deixar o Instagram. Eu não voltaria a morar. Então, ela falou, além de sua família, o que sente mais falta do Ceará? Gente, além da minha família, né? Porque o que eu mais sinto falta do Ceará é minha família. Meus irmãos, meu pai, a minha avó, principalmente. Sabe, todos? Meus irmãos, sabe? Aquele aconchigo de família, assim, gostoso. O Cearense é, assim, acolhedor. É engraçado. A conversa é gostosa. É tudo de bom, gente. Então, eu sinto muito falta de dar risada lá, sabe? Daquela animação. É muito gostoso lá. E a comida, né, cara? Que é o que... Meu Deus. Eu gosto demais da comida do Ceará, gente. Às vezes eu tento comer um pouco do que eu comi lá. O cuscuz, quando eu abandonei. A tapioca daqui não é igual, gente. Jamás, Ceará. Jamás. Por favor, quem quiser mandar tapioca pra mim do Ceará, tá? Só se for, eu vou estar deixando o meu endereço aqui. E cajuína, que é o refrigerante lá, gente. Que eu deixei no Instagram, que o meu marido deixou aqui. Mas ela estava meia choca, a cajuína. E foi R$17, tá? E lá é R$6 e pouco. E aqui no Rio de Janeiro estava R$17 no refrigerante. Meu Deus. E eu sinto falta, gente, de dar panelada. De tudo que eu gosto. Panelada, buchada. Essas coisas mesmo que eu amo. O tempero, sabe? Aquela coisa deliciosa. Então é isso que eu sinto. Muita falta do Ceará. A animação das pessoas. Aquela conversa gostosa. Aquelas risadas. Sabe? É disso que eu sinto falta. E daquela comida deliciosa. É isso. E o céu, gente. O céu do Lá também. Porque é o céu mais lindo. É estrelado. Aquela coisa baixinha. Aqui não tem outro lugar. Aqui não tem. Aqui é uma vez ou outra. Tá bem estreladinho. Mas, sabe? Tampando as estrelas lá na hora. Incrível. Aquele ventinho gostoso que bate à noite. Vocês pensam que é ir no Ceará e quente, minha filha? Vocês não sabem o que é aqui no Rio de Janeiro. Meu Deus. 50 graus. Mas é isso. Eu amo meu Ceará demais, demais. Próxima pergunta. Oi. Você é evangélica? E de qual igreja, abençoada? Leonora Cordeira. Ai, sua linda. Um beijo. Você é uma fofa demais, gente. Ela é uma fofa demais. Ela me acompanha tudo. Sempre tá mandando mensagem. É uma fofura. E eu sou evangélica. Graças a Deus. E de qual igreja, né? Sou da igreja cristã de nova vida. A igreja é muito abençoada. Em que Deus me colocou lá. E estou muito grata por isso. Porque eu pedi a ele. Se eu me coloco na igreja, sabe? Que seja da tua vontade. Que eu seja muito feliz. Que eu consiga fazer sua obra. Me prepara pra isso. E me guia pra essa igreja. E foi uma coisa tão natural. Que Deus me colocou lá. Eu e minha esposa. Minha família, né? Que vamos lá. E, gente. É muito amor. Sou muito feliz lá. Uma igreja maravilhosa, sabe? Acolhedora. Que passa a verdade da palavra. Uma família. Então, sou muito feliz. Sou evangélica. Sou dessa igreja maravilhosa. Graças a Deus. E, próxima pergunta. Você já trabalhou fora? Elisângela Alves Ferreira. E muito. Já trabalhei fora e muito, gente. Hoje em dia não, né? Que eu estou gravando só vídeo. Dona de casa e o ralo, gente. Porque dona de casa rala, né? Cuida de criança. Tenho dois filhos. Então, tem marido. Minha casinha pra cuidar. Então, ralo, né? Mas já trabalhei fora, assim. Até, inclusive, aqui. Trabalhei. Fiz freelancer, gente. Fim de ano. Numa loja. Mas eu trabalhei. Quando era mais nova. Eu comecei a trabalhar muito, muito cedo. Muito, muito cedo, né? Minha família que me criou. Tinha comércio. Então, eu trabalhei muito no comércio deles. Dão deli lanches. Amava. Fazia lanche, açaí. Fazia tudo. Trabalhei no mercado. Fui caixa. Trabalhei na padaria. Cortando frios. Pegando pão. Trabalhei vendedora de loja de roupas. Meu Deus, gastava o salário todinho na loja. E trabalhei também loja de maquiagem. Trabalhei no Ceará. Fui costureira lá da Nike, gente. Costurei tênis Nike. Sim, gente. Trabalhava lá na fábrica de calçados, né? Que é muito conhecida lá na cidade de Kishiramubim. E o que mais que eu trabalhei? Trabalhei em restaurante lá. Trabalhei em bar. Trabalhei... Ih, gente. Trabalhei em muita coisa lá. Eu fiz faxina. Se eu for falar aqui, vou ficar o bicho todo falando. Mas trabalhei de tudo um pouco, né, gente? Graças a Deus já fiz de tudo um pouquinho. Aí trabalhei na loja aqui. Que eu te falei que era de bolsa e calçados. E trabalhei no brechó, né, gente? Passou um tempo trabalhando no brechó canaã. Só que decidi me dedicar mais aos vídeos, ao canal. A esse meu sonho que eu tenho, né? De trabalhar com isso mesmo. E fazendo meus vídeos. E cuidando dos meus queridos e amados filhos e maridos. Então, é esse o meu trabalho no momento. A última pergunta, gente. É duas perguntas em uma, né? Como você fez para sair das drogas e do álcool? Assistir seu testemunho. Camila, arroba, Santos. E como superou a morte de sua mãe? Essa é a pergunta mais, né? Então, gente. Como eu fiz para sair das drogas e do álcool, né? Quando eu tive esse processo lá, quando eu morava no Ceará. Tem meu testemunho, gente. Se vocês não viram meu testemunho. Vai lá ver, tá? É um vídeo, sabe? Muito, muito forte mesmo. Vai lá assistir. E como eu fiz para superar, gente? Foi Jesus, né? Jesus entrou na minha vida. E me deu forças para superar. Porque nós humanos, de nós mesmos, nós não temos força para nada. Nós somos fracos e pecadores. Mas a gente tem que ter o querer, entendeu? Mesmo sem força, tem que existir um querer dentro de você. E existiu esse querer de eu mudar de vida, sabe? Que eu via muito que meu fim estava próximo. E eu me agarrei nesse querer. E Deus, com a sua força e bondade e misericórdia, né? Porque eu não sou nada, sou pequena e fraca. Ele me tirou, gente, desse mundo, né? Dessa vida que eu tinha. E me restaurou, me deu tudo novo. Mas foi o meu querer de eu pedir, Deus, eu sou fraca. Não consigo, mas me ajuda. E entregar o seu coração. E aos poucos ele vai trabalhando, vai mudando. O Espírito Santo pode mudar tudo em você. Tudo que você acha que não é... Que nada é capaz de mudar. Depressão, dor, sofrimento. O Espírito Santo nos ajuda, sim. Eu sei que depressão, muitas pessoas banalizam. Muitas pessoas falam, ah, é coisa de falta de Deus. Gente, é uma doença, é uma coisa muito ruim. E tem que ter apoio familiar, tem que ter apoio, sabe? E eu não tive, eu não tive apoio familiar. Eu não tive amigos. Eu só tive o Espírito Santo de Deus, Jesus, na minha vida. E meu filho, em qual eu tinha força olhando pra ele, que ele precisava da mãe. Então, isso, né? Que me deu mais forças. Então, eu digo que foi Jesus o motivo de eu conseguir sair de tudo isso. E assim, ele terminado uma nova história. Sou muito grata a ele por isso. E como eu superei a morte da minha mãe? Eu não superei, né, gente? É uma dor que... Não é que você supera. Não tem como você superar uma perda tão grande, né? Não é uma, eu digo assim, uma superação. Hoje, eu consigo, como eu sou conhecedora do evangelho, e hoje eu me apeguei a isso. Eu sei que todos nós vamos passar por isso, por essa morte, pela primeira morte. Eu sei que, né, a gente somos mortais. Então, eu e você. Foi muito trágico, né? Meu ex-padracho, né? Ter matado ela na nossa frente. Isso é uma tragédia, foi horrível. Foi por muito tempo a causa de tudo isso na minha vida, de eu ter passado por tudo isso. Mas, eu consegui compreender que tudo está nos planos e na ordem de Deus, entendeu? E muitas vezes, tudo... A gente mesmo, né, não consegue compreender que certas coisas têm que acontecer. E não tô falando que Deus quis que minha mãe morresse, não é isso. Entendeu? Deus deu livre habito e certas escolhas acontecem o que a gente faz e chegou a acontecer. Mas, eu sei, entendeu? Que o grande dia vai chegar e ela se reconciliou com o Senhor e ela vai ressuscitar. E isso é muito gostoso da gente saber, entendeu? Que todos nós vamos ressuscitar e vamos pro nosso julgamento, né, gente? Qual Deus vai julgar as nossas atitudes, o nosso coração aqui na Terra. Então, é isso. Eu consegui compreender isso. Às vezes eu choro, às vezes eu sinto falta sim, às vezes eu vejo uma mãe fazendo tudo por aquele filho, eu choro, eu falo porque eu não tenho. Às vezes sim, gente. Mas, hoje eu consigo compreender. E, por eu ser mãe hoje, Deus me deu os meus dois filhos, eu tampou mais esse buraco que eu tinha tanto. Hoje, o que eu não tenho, o que eu não tive, eu posso dar. E isso é muito gostoso. Você poder dar, talvez, aquilo que você nunca teve. E é isso que a gente tem que fazer, poder retribuir aquilo que a gente nunca teve. E hoje eu posso, eu sou grata a Deus por isso, mas eu nunca vou superar, entendeu? É uma falta muito grande. Então, você que tem sua mãe, né, pai, família, né, a gente tem que valorizar isso. Porque nunca a gente supera, porque é uma pessoa que vai estar pra sempre na nossa vida, no nosso pensamento. A gente esteve ligado a essa pessoa, né? Então, é isso. O ligamento nunca vai passar. Então, é isso, meus amores. Que até é um pouco, né, porque é difícil falar disso, gente. Então, essas foram as perguntas, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí o like, tá? Não se esquece de deixar o like pra me ajudar. E se inscreve aí, tá? Pra gente bater logo os 4 mil, que eu tô muito ansiosa. Vou fazer um vídeo, os 4 mil, uma foto bem legal. Eu tô muito ansiosa para isso acontecer. Então, é isso. Deixa aí nos comentários. E se vocês querem mais vídeos, me conhecendo melhor, mais perguntas, que eu estou aqui disposta para responder. Então, é isso, meus amores. Muito obrigada a cada um de vocês que fizeram as perguntas para me ajudar. Eu dei uma chorada pra fazer mesmo. Falei que ia ficar com cara de palhaça. Mas muito obrigada a todos vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês que fizeram essas perguntinhas, que estão assistindo. Abençoe muito a sua vida, a sua família. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um beijo. Tchau.